A gente está filmando, né? Um pouquinho, um pouquinho. Por que não? De Mopi? Mas agora o Smith está falando... Mas foda! Foi o pé dele! Agora quando a gente fala com o Smith, ela não entende, né? É... Tem os olhos... Tem os olhos... Tem os olhos... O carinho, ele tem... A verdade? Barata! Barata, chorro, chorro! Maluca! Choro! Choro! Choro, indonesia, java! Barata, barata, chorro! Aqui, aqui, aqui! É o meu, é o meu! 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 Por não tão jovem! Por não tão jovem! Tem muito um negócio, a gente pode fazer assim... O negócio da cabeça... É mara! Acá tem ganha! Ah! 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 É um pouco! Ah! É comer muito barata! Ah! Comer barata! Não quero! Ah! 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 Vamos comer barata, fala, fala irmã, vou comer barata, filma ele, fala, vou comer barata, filma ele, filma ele, filma ele, olha o que ele vai falar, vou comer barata. Vamos comer barata. O que é isso que é? Como é breve? Como fala, como fala assim, vou comer barata, traduzir. Olha, olha o mais anchoiro, olha aqui, olha. Vamos comer barata. Barata, come barata. Ele falou. Eu... 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 Eu...